Música Os deputados estaduais aprovaram em plenário um projeto de lei que inclui na educação básica das escolas públicas e privadas uma atividade extracurricular obrigatória sobre a história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina. A autora do projeto é a deputada Luciane Carminati, com adesão das demais parlamentares da bancada feminina. É muito comum que nós não falemos das mulheres catarinenses que tiveram protagonismo na memória do Contestado, na história da Grande Florianópolis, na história do Oeste, do Meio Oeste, de todas as regiões. Nós conhecemos pouco sobre a história das mulheres do campo e da cidade. Nós temos Anitta Garibaldi, nós temos Antonieta de Barros, nós temos Zilda Arnes, nós temos a Ana Maria, a nossa conhecida como Chica Pelega do Contestado. São todas mulheres que foram protagonistas do ponto de vista social, político, cultural e econômico. E é muito comum que a gente chegue numa escola e pergunte quem é Antonieta de Barros. Ninguém conhece quem é Zilda Arnes, ninguém conhece como é que nós estamos formando jovens, estudantes, crianças que não percebem que as mulheres também fazem história em Santa Catarina.